Secretário, hoje aqui nós temos a sorteio das barracas dos espaços para os isopores. Aqui a gente vê que a administração prestigiando todos os setores, de fato, né? Sim, é uma preocupação nossa. A gente não só se preocupa com essa participação dos nossos vendedores, mas também a gente orienta para a organização do evento. A gente tem interesse que todo mundo participe, que todo mundo venda, que tem o seu espaço, mas também tem que saber se adequar dentro do espaço das pessoas também, como está circulando. Mas essas adeus já estão acostumados, é o quarto ano do Carnaval nosso. A gente tem que ser orientados eles a terem cuidado com a questão do jantar de gás, com a fritadeira, com a churrasqueira, com o excesso de equipamentos de venda, né? Que é a cadeira, o isopor, a barraca. A gente sabe que existe a precisão, eles têm interesse, eles gostam de fazer isso, de vender, têm consumo, porque é um volume muito grande de pessoas que circulam na cidade, e a profissão de Caxias tem esse papel, né? De proporcionar, dar essa oportunidade para quem também consiga fazer seus vendedores. Obrigado. 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 Obrigado.